olá meus queridíssimos amigos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo ajuda a linux mil dias de dicas de linux tutoriais pra vocês vamos que vamos menos de 40 aí fazer um videozinho rápido eu acho que eu não falei sobre isso ainda que são alguns file managers que existem para linux tá aquele vídeo que eu passo em alguns links pra vocês tá não é muito dica mas é importante você coletar aquele monte de informação e despejar não é transmitir para o nosso querido usuário o primeiro é o files que antigamente chamasse nautilus tá todo mundo conhece quem usa o gnome aí tá aí ele tá aí ó na verdade hoje em dia chama-se files mas ele já chamou nautilus tá temos o tunar tá que é do xfce tá xfce é um ambiente é como é que eu vou te dizer mais simplificado de usar linux mais simples tá mas é menos é culpa menos recurso temos com que eram com que era do cadeia tá com que ela tem browser tem visualizador pode fazer aplicação cadê sempre foi muito é como é orientado objeto né e mais mais sempre foi assim muito pode fazer várias coisas com o mesmo programa né nós temos outros softwares do arquivos do cadeia outro gerenciador de arquivos cadê o dolfin tá e o cruzada tá o cruzada ele tem ele é mais simples mas existe não podemos esquecer do midnight comanda tá midnight comanda é um você consegue achar que midnight comanda a a imagem dele aqui todo mundo já vê esse midnight comanda né que esse aqui é o midnight comanda tá telinha azul ok temos o pc fm também tá ordem desktop cadê alguém nome por último estamos xfile browser também e deixa eu mostrar aqui algumas que shot para ele é bem bem simplesinho tá bem e mais light tá e espécie fm tá o pc fm também pense mais voltado porque nome tá e mais o cajá o cajá ele é bem voltado para o gnome deixa eu pegar aqui um uma tela dele aqui e ele é mais voltado para o gnome e por último esse que eu não conhecia que é que ele usa o vi ai tá com teclas do vi ai para você trabalhar que é o ranger tá nem já tá sempre sendo atualizado aqui ó legal ele trabalha dentro do vi ai e parece que funciona bem e parece que funciona bem tá bom essa foi a dica de hoje file manager palina que se você gostou dá um joinha se não gostou não curte deixe seu comentário se inscreve no canal já meu amigo se já não tem a minha até amanhã valeu galera tchau tchau